Música Presidente da Autoridade do Município Dili, Galermina Filomena Saldanha Ribeiro, a preocupação, na maioria da facilidade de Sira, na Begoverno, Monta e a Jardim Sira e a capital Dili, retém estragos com os visitantes de Sira, na segurança da IHA. Também a Autoridade do Município Dili se coordena o Parti Kompetente que dimonta segurança da Jardim Sira e a Jardim Sira, na Begoverno, Monta e a Jardim Sira. A Autoridade do Município Dili, a que foi o tema do serviço, a que precisamos cooperar. E quando a confirmação da Jardim Sira, a que precisamos de Sira, a que precisamos de Sira e a Jardim Sira, a que precisamos de Sira e a Jardim Sira, a que precisamos de Sira e a Jardim Sira e a Jardim Sira. Galermina Hactuir, governo se inclina a Mós Autoridade do local Sira, onde a que precisamos de Sira e a Jardim Sira e a capital Dili. Sira, a Jardim Sira e a Jardim Sira e a Jardim Sira passamos de Sira. Mas pronto, o governo setou segurança em Lima e Jardim Público Sira, Hanessan, Jardim Largo Lecidere, Jardim 5 de Maio, Jardim Bebora, Jardim 12 de Novembro.